Olá, sejam bem-vindas ao meu canal. Hoje vou-vos mostrar umas comprinhas que fiz na Kiko da coleção Limp Milotes. Ok? Portanto, é a coleção que foi dedicada ao dia dos namorados e que agora está com 30% de desconto. Então, eu comprei, vou começar por vos mostrar a bolsinha. Portanto, esta coleção tinha uma bolsinha para guardarmos maquilhagem. Tem, assim, aqui uns lábios, assim, a dizer Kiko, e ela é toda em plástico, assim. Tem uns relevozinhos e, assim, vermelhinha e branca. É muito giro, dá muito jeito para levarmos maquilhagem quando viajamos, ou mesmo para guardar em casa os nossos batons, por exemplo. Fica muito giro. Ela custou agora com 30%, cerca de 9€. Ok? Depois, comprei também desta coleção o pincel. Portanto, é um kabuki. É um kabuki brush. Também custou 9€. Agora, é assim. E ele é divinal, aqui. Tem um coraçãozinho, assim. Portanto, é um kabuki normal. É muito suave. É branquinho. Estes pincéis dão muito jeito. Por exemplo, o pó do sol, assim, para pormos os bronzers. Dá imenso jeito. Eu gosto muito. E este é amoroso. O coraçãozinho. Ok? Depois, esta coleção tem produtos muito bonitos. Acho que está muito bem conseguida pela Kiko. Comprei este, vou-vos mostrar, este lápis. É um eyeliner e um stamp tattoo. Portanto, de um lado, ele tem, de uma pontinha, ele tem um tattoo, uma coisinha para fazer tattoo. Uma ponta, assim, preto, com o coração. E do outro lado, é um eyeliner, assim, fininho, assim, de feltro. Faz um risquinho. Eu vou-vos mostrar aqui, assim. Faz um risquinho bastante fininho. E é assim, durinha a ponta. Portanto, fica, dá bastante precisão quando estamos a traçar o risquinho nos olhos. E do outro lado, é amoroso, para o verão, principalmente, ou quando nos apetecer, assim, um coraçãozinho. Eu vou-vos mostrar aqui, assim, também. Assim, faz um tattoo. Portanto, assim, faz um coraçãozinho. Fica giro, ou num ombro, ou na mão, no pulso, também. E sai, normalmente, depois. Portanto, com outro esmaquilhante, ou até com a água, também, acaba por sair. Portanto, é muito giro também. E custou cerca de 5,5€. Portanto, tem as duas pontinhas. E o eyeliner parece-me muito bom. Ainda não experimentei nos olhos, mas parece-me muito bom. Bom, depois, outro produto, também, que a Kiko tinha, nesta coleção, que é um daqueles batons, que, conforme o nosso pH dos lábios, assim, eles se transformam. Portanto, não vai ser igual. Ele é, assim, transparente. É uma geleia transparente. Portanto, ele não vai ser igual, quando pomos nos lábios, não vai ser igual em todas as pessoas. Portanto, de acordo com o nosso pH dos lábios. Ok? Achei-me muito engraçado, também. Não tinha nenhum. Já tenho visto alguns produtos deste género, mas ainda não tinha comprado nenhum. Portanto, é assim. Este custou, agora, na promoção de 13,45€. E, depois, vou-vos mostrar os... Podemos começar pelos batons, aqui, agora. Ainda faltam outros dois produtinhos. Mas vou-vos, agora, mostrar os batons. Eles estão nesta caixinha, assim, vermelhinhos. Estão a ver? É uma embalagem metálica, muito bonita, muito alusiva, realmente, ao dia dos namorados. O vermelho. Este é o número 1. Portanto, eles estão, assim, em formato de coração. Estão a ver? É mesmo giro. Porque tem mesmo, assim, o batom, a barra, é mesmo, no topo, tem um coraçãozinho. Este é o número 1. É, assim, um rosa velho. Assim, é um tom, assim, fica muito natural na boca. Vou-vos mostrar, aqui, assim, as suotes. Mas, assim, portanto, como podem ver, eles são cremosos. Não é efeito mate, mas é, assim, um cremoso sequinho. Portanto, este é o número 1. A tapa não é magnética. Neste é normal, portanto, é de encaixe normal. O número 2. Assim. É o vermelho, mesmo, da coleção. Portanto, aquele clássico vermelho. Vamos pôr aqui, assim. Portanto, é um vermelhinho. Que dá sempre jeito. O número 3. É, assim, um rosa mais escurinho, mais queimadinho. Portanto, vou-vos pôr aqui, para verem a diferença. Portanto, eles são cremosos, mas são bastante cremosos. Assim. É bonito também. São cores todas muito usáveis. Depois, o número 4. Que é o bordô. O vermelhinho mais escuro da coleção. Então, podem ver. Mas não é um bordô muito, muito escuro. Mas é um pouco mais... Ele até parece menos escuro depois aplicado do que propriamente na barra. Portanto. E comprei também o 5. Foram as cores que gostei mais. Também há o 6 ainda. Há outro que eu não comprei. Que é muito mais escurinho. Portanto. Mas eu gostei destas cores. Acho que estas são mesmo muito usáveis. E este é, assim, o tom mais beija-castanhado. Castanhado. Da coleção. Eu gosto muito deste tom. É dos meus... É mesmo, talvez... Eu gosto deles todos. Acho que são todos maravilhosos. Mas este, eu gosto especialmente deste tom. É muito bonito. É assim diferente. Tem um... Um anderton aqui, acastanhado. Que é muito giro. Também gosto muito do número 1. São muito assim para o dia-a-dia. E são bastante cremosos. Não é aquele efeito mate. Por exemplo, tem a coleção FOL 2.0. Que foi a de inverno. Em que os batons são mate. Não. Este é... É mesmo cremoso. É assim um cremoso, mas... Sequinho. É muito giro este também. Este é o número 5. E pronto. Batons. Foi isto. Agora vou-vos mostrar. Os dois produtos da coleção. Que é em pó. Que são os pó compactos. Portanto, o blush. Podemos começar já pelo blush. As caixinhas também são maravilhosas. Em toda a coleção. São em relevo. As boquinhas. É muito giro. Está muito bem conseguida. Eu comprei o blush. Só há uma cor, aliás. É a cor 01. Coral Cuddle. Portanto. Só há uma cor. Tanto no blush. Como no iluminador. Portanto, só há uma cor. Então, as caixinhas são assim. Branquinhas. Vamos dizer, lipmilotes. São também muito bonitas. Tem um espelhinho. E o coraçãozinho. Que é o blush. É um blush bastante iluminador. Eu vou-vos mostrar. Como veem. É assim mesmo. Vamos pôr aqui assim. A ver se consegue ver. Tem bastante brilho. Tem assim um tom rosa. Coral. E parece que tem assim uns tons levemente dourados. E brilha bastante. Portanto, vai dar de certeza muita luminosidade. As maçãs do rosto. Assim. Às bochinhas. Vão ficar muito bonitas. E depois. O iluminador. Portanto. É o Shine Bright Gold. A caixinha é igual. A diferença só é que aqui os labiozinhos. No blush estão em vermelho. E no iluminador estão em transparente. Assim. É só o relevo. E o iluminador. É este assim. É o coraçãozinho também. Com espelhinho. É magnífico. Eu adorei este iluminador mesmo. É assim. Vamos ver se consegue ver com a luz. Eu acho que ele vai ficar lindo. Nas luzes artificiais. É mesmo assim. Um duradinho claro. Eu acho que ele é bastante intenso até. Estou a esbatê-lo. Mas. Eu acho que ele é bastante intenso. Acho que vai ficar lindo. Nas maquilhagens. Ok. Estes tanto o blush. Estes como o iluminador. Ficaram. Cerca de 4 euros. 5 euros. 4,85. Não. Não. O blush não foi. Não. Não foram. Estes não foi. Não. Estes foram 8,35. Porque eles tinham 30%. Esta coleção tem 30%. Exatamente. Estes. Estes. Tanto o blush. Eles são o mesmo preço. Tanto o blush. Estes como o iluminador. Ficaram a cerca de 8,35 euros. Assim é que é. Portanto. Tinham 30%. Porque tem a coleção toda. Tem 30%. Ok. E os batons. Não sei se disse. Ficaram a 4,85 euros. Portanto. Os batons é que ficaram a 4,85 euros. Ok. E pronto. Espero que tenham gostado. Que vão ver também. A Kiko está com uma promoção também. Se forem até dia 4 de Março. Está com uma promoção muito boa também. Podem aproveitar em todas estas coleções. Portanto. Tudo o que seja produtos de edição limitada. Que é. Levem 4 produtos e só pagam 2. Eu acho que é das melhores promoções da Kiko. Por isso. Aconselho-vos a irem espreitar. Tanto online. Como nas lojas. Mas aconselho-vos a irem espreitar. Porque há muita coisa interessante ainda. Das coleções de edição limitada. Esta acho-a maravilhosa. Aconselho-a muito. E também podem utilizar. Para além dela estar também com 30%. Sozinha podem utilizar também esta promoção. Portanto. Também faz a promoção do Leve 4 Pag 2. Ok. Espero que tenham gostado. Que se tenham inspirado. E até ao próximo vídeo. Beijinhos grandes a todas. Tchau. 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 Tchau.